Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é o que é o PCBR? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoias. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se eu preferir o Pix, tá aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Nota, nas últimas semanas, um dos assuntos aí que circulou bastante nas esquerdas foi o surgimento do PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. O nome, é sempre importante destacar, é uma coincidência histórica com o antigo PCBR dos revolucionários Mário Alves, Apolônia de Carvalho, Jacob Gorenda e tantas figuras importantes. A gente acabou que, por coincidência, escolhendo o mesmo nome, respeita, admira e defende o legado de todo o movimento comunista brasileiro no século XX e, portanto, também do antigo PCBR. Mas a gente não se propõe a ser uma continuidade histórica desse partido muito importante na história da esquerda brasileira. É uma coincidência histórica de nome sem se colocar, de forma alguma, nunca como um continuador do antigo PCBR. Pelo contrário, a gente se propõe a ser um processo de auxiliar na reconstrução do movimento comunista no Brasil e que, por uma decisão soberana do Congresso, da plenária, acabou que o nome do partido ficou o PCBR. E aí, o camarada do Rio Grande do Sul, Theo Dalla, escreveu um texto muito bom sintetizando o que é que busca representar o nome do partido, o PCBR. Por que esse nome? Por que não outro? O que é que está sintetizado nessa sigla? E aí, vejo, gente, desde que o PCBR foi apresentado ao mundo, muita, mas muita, muita gente tem mandado mensagem pra mim, especialmente no Instagram, dizendo o que quer se organizar, como é que faz pra se juntar ao PCBR e tal. A gente tá estruturando, no meio da direção nacional, uma política nacional de recrutamento pra, inclusive, não acontecer o que acontecia no meu antigo partido, né? Que era um parto pra você conseguir se organizar, né? Demorava meses, às vezes até mais de um ano, pra você conseguir entrar no partido. A gente quer fazer um negócio agora realmente leninista, sério, profissionalizado, rápido, eficiente, em que o partido tem um crescimento quantitativo e qualitativo, né? Que ele não seja um processo de inchaço e entra todo mundo pra dentro e, ao mesmo tempo, não seja um processo que é um parto. Então, esperem só mais um pouquinho que, em breve, a gente vai estar divulgando uma política nacional de recrutamento pra todo mundo que queira militar conosco no PCBR. Só mais um pouquinho vai estar nas redes do partido, vai estar nas minhas redes sociais e tal. Dito isso, vamos para o texto do camarada Theo Dalla, que eu achei fantástico, sintético, curto, rapidinho de ler, muito bem escrito e que expressa elementos fundamentais da proposta política que a gente tá trazendo para o povo trabalhador brasileiro. Por que nos chamamos Partido Comunista Brasileiro Revolucionário? E aí diz aqui o camarada Theo, eu vou lendo trechos com vocês pra gente acompanhar o raciocínio. Somos um partido porque tomamos lado na guerra de classes e queremos nos organizar para vencer o inimigo comum de toda a classe trabalhadora, a burguesia. É porque a história das mudanças sociais se deu por meio da luta política e econômica entre as diferentes classes organizadas e a forma de organização pro partido é a mais científica, a mais efetiva e vitoriosa quanto na mão da classe trabalhadora. Então, somos um partido porque nos unimos para construir um instrumento para dirigir a luta em todo o Brasil de forma unificada, disciplinada, flexível e democrática. Esse primeiro ponto é fundamental porque, veja, gente, nos últimos 30 anos há um elogio muito grande, uma apologia do movimento social, né? O movimento social, ele é fundamental, ele é importantíssimo. Todo mundo, eu sempre digo, gente, ó, quer se organizar? Quer se organizar? Veja, se organize, sabe? A questão, inclusive, nesse momento da história brasileira, em que se organizar é até um pouquinho secundária. O fundamental é que esteja organizado, militando. A gente precisa de mais militantes. A gente tem poucos militantes no Brasil. Então, se organize no sindicato, se organize no movimento social, se organize no coletivo, se organize na associação de moradores. Mas, assim, se organize. Esse é o ponto fundamental. Nós precisamos de mais militantes. Agora, agora, para a disputa do poder político, desculpem, não há nenhuma experiência na história de um movimento social que virou um instrumento de disputa do poder. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ah, Jones, porque nunca aconteceu, é proibido de acontecer no futuro? Não, proibido não é, não. Agora, sim, a gente analisa também a luta política a partir da experiência histórica. A experiência histórica mostra que todos os processos de disputa pelo poder político aconteceram guiados por partidos políticos, com formas diferenciadas, né? O Partido Comunista Chinês não era igual ao Partido Bolchevique da Rússia. O Partido Bolchevique não era igual ao Movimento 26 de Julho de Cuba. O Movimento Revolucionário Cubano não era igual ao Partido do Trabalho da Coreia, e etc, etc, etc. Mas, assim, não há experiência na história e disputa pelo poder político que não tenha, na forma partida, o seu elemento central de organização. Acho que é importante pontuar isso. Aí o segundo ponto, né? É comunista porque reivindicamos a ciência do proletariado e a história de luta, vitórias e derrotas da classe trabalhadora. Tem que reivindicar as derrotas também, viu, gente? Porque a gente só aprende com a história se a gente encara de frente as nossas derrotas, os nossos erros e os nossos problemas. É por isso que entendemos que é preciso superar o capitalismo e construir um modo de produção pela e para a classe trabalhadora. Porque, como somos marxistas e leninistas, não nos iludimos com a fachada democrática do capitalismo. Pois vemos que, por trás dela, uma ditadura do poder econômico, do capital, do dinheiro, da classe capitalista. Porque entendemos que, para a riqueza ser socializada e todos terem direito a satisfazer suas necessidades e desejos humanos, é preciso derrotar a burguesia dominante e o proletariado brasileiro, ao lado dos povos originários e massas populares, tomar o poder e assumir enquanto classe dominante. E aqui chega no meu trecho preferido, né, gente? E assim, como eu diria aquela galera, quem me conhece sabe, né? Eu sou adepto, defendo uma perspectiva de nacionalismo revolucionário. Não é a linha política de vários camaradas meus, tranquilo, é isso, isso não é um problema. Mas eu sou simpático à compreensão de um nacionalismo revolucionário à lá Fidel Castro, viu? E aí, se você discordar, nem reclame comigo, viu? Reclame com o Fidel Castro. Vai reclamar com El Hombre de la Revolución. Eu tô estudando espanhol, estudando espanhol. Inclusive, gente, abrindo um parênteses aqui, tá sendo a melhor experiência de estudos dos últimos anos da minha vida. Mandar um beijo pra minha maestra, professora Manu, professora maravilhosa nessa linha. Quem quiser estudar espanhol, vai estudar com a professora Manu. E ela é lá de São Paulo aí, então talvez ela até dê aula presencial. Não sei se dá, eu faço aulas online, evidentemente, porque eu tô em Recife, né? Mas é isso. Muito bom estudar espanhol. Estudem espanhol, gente. Gostoso demais. Continuando. É brasileiro porque, como internacionalistas, ao mesmo tempo em que erguemos a bandeira da solidariedade mundial do proletariado, acreditamos também que a revolução no Brasil tem suas características próprias, carrega suas cores, símbolos, riquezas e particularidades. Porque a maior contribuição que a classe trabalhadora pode dar para o mundo é a revolução em seu próprio país e o apoio, a partir do seu território, a todos os outros povos em luta contra a dominação da burguesia do mundo. Porque carregamos e reivindicamos a história de luta da classe trabalhadora e dos povos oprimidos do Brasil, que ao longo de 500 anos lutam contra a dominação colonial e atualmente capitalista e imperialista em nosso país. Porque somos parte e continuação do legado do movimento comunista brasileiro e, particularmente, do partido que lhe organizou e representou por décadas, o Partido Comunista Brasileiro, fundado em 1922, cuja sigla hoje reside na mão de um grupo academicista antileninista que violou as resoluções e os princípios do partido. E último ponto é revolucionário. Porque entendemos que nessa guerra não há conciliação com o inimigo e que a história é movida por revoluções. Porque, apesar de comunista e revolucionário ser redundante ao longo da história, surgiram muitos que, sob o nome de comunistas, venderam ilusões de conciliação com o inimigo e de reformas do sistema capitalista, a tal ponto que hoje se faz necessário demarcar que somos comunistas revolucionários. Porque entendemos que somente uma revolução pode mudar a história e a vida concreta da classe trabalhadora. Pois o sistema capitalista não tem nada a oferecer, senão as correntes da escravidão do salário e do dinheiro. Porque, em nossa época, o presente é a era das revoluções proletárias de todo mundo e da ascensão da classe trabalhadora ao poder político. Então, um textozinho rápido, didático, sintético, que busca resumir os princípios fundamentais contidos no nome, PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Um partido, gente, que eu vou falar muito no meu canal sobre o PCBR, sobre as esperanças e expectativas, porque eu acho, de verdade, a partir de vários exemplos, que agora a gente tem condições de construir um partido revolucionário no Brasil. Quem acompanha meu canal viu que nos últimos meses, por exemplo, eu não estava falando muito do PCBR, que mudou o nome no Congresso. Porque, antes de falar, de estar debatido em público, eu precisaria ver como é que seria o nosso Congresso, como é que seria o debate, se a gente teria realmente condições de avançar nesse debate, nessa luta pela reconstrução do movimento comunista. E aí eu tenho convicção que a gente avançou, e avançou bastante, assim, eu tenho convicção que a gente avançou. Na semana que vem eu vou soltar um vídeo no canal conversando com vocês sobre alguns aspectos fundamentais do debate feito no Congresso do PCBR, e a gente vai dialogando sobre os desafios e possibilidades dessa nova organização que se pretende contribuir com a luta pela Revolução Brasileira e a derrocada do capitalismo no mundo inteiro. A propósito, antes de terminar, sigam, por favor, além das nossas redes sociais, PCBR, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todo canto. Sigam também nosso site, Em Defesa do Comunismo, que onde está sendo publicado textos, avaliações, notícias, notas, enfim, a gente está ali, nesse momento, centralizando o nosso material no Em Defesa do Comunismo. Em breve, a gente vai lançar o nosso jornal, Circulação Nacional, que vai ser o melhor jornal operário popular do Brasil. Podem apostar, podem apostar. Vai ter também o site do jornal, etc., mas, por enquanto, site Em Defesa do Comunismo. Acompanhe lá, que é qualidade demais. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça disso. Inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.